Música Nova Música Eu não tenho culpa de te amar desse jeito Se estou com você, fico satisfeito Amor, não faz assim Música Eu não tenho culpa de te amar desse jeito Se estou com você, fico satisfeito Amor, não faz assim Não entendo como tudo se acabou de repente Era tão lindo esse amor Que prendia a gente Sempre falo que te amo e você não compreende Eu estou aplicando às vezes, você não me atende Música Se eu deito na cama, você se levanta Se fica ao seu lado, você só reclama Música Amor, olha pra mim Música Eu não tenho culpa de te amar desse jeito Se estou com você, fico satisfeito Amor, não faz assim Música Se eu deito na cama, você se levanta Se fica ao seu lado, você só reclama Música Amor, olha pra mim Música Eu não tenho culpa de te amar desse jeito Se estou com você, fico satisfeito Amor, não faz assim Música Música O Hélio do Camargo de Pau D'Alho Pra você curtir Telefone pra contar com o é 8259-4227 É só ligar que eu cedo lá Música É só Música